Você já conhece o Virada de Mestre? O primeiro Business Reality Show do Franchising Brasileiro. Um franqueador selecionado que vai receber consultoria de 12 grandes especialistas. E agora vamos conhecer a Geofusion. Eles são especialistas em expansão e localização comercial. Valéria Duarte, diretora de operações, está aqui para nos contar um pouquinho qual será a contribuição da Geofusion na Virada de Mestre. Valéria, eu queria começar sabendo a sua opinião sobre o Virada de Mestre. Primeiro Reality Show do Franchising Brasileiro. Paola, eu acho que essa é uma ideia sensacional, que realmente pode mostrar para as empresas de franquia a importância de você ter processos para ter um crescimento sustentável, que é o que toda franquia busca. Eu acho que a ideia foi bárbara. E é porque o que fez vocês escolherem, decidirem ser parceiros do Virada de Mestre? Nós acreditamos muito no sistema de franquia, acreditamos muito no processo de profissionalização das franquias. Por isso somos parceiros também da ABF há quatro anos. Várias empresas franqueadoras são clientes nossos e veem os resultados positivos em utilizar um sistema mais planejado de expansão e localização de lojas. Nós vamos ajudar o escolhido do Virada de Mestre a ganhar também. Olha só! E aí, então, qual que é a expectativa da Geofusion nessa virada? Nós esperamos, Paola, ajudar as empresas a entender a real importância de uma boa localização no varejo, em especial na franquia. Entender que uma boa localização pode fazer toda a diferença no faturamento, no resultado da loja e na permanência daquela loja naquele mercado. Nós esperamos ajudar essa franquia a entender o que ela tem dentro de casa hoje com as lojas existentes e propor um plano para que ela consiga localizações muito mais acertadas no futuro, para continuar crescendo. Agora, dentro dessa proposta de expansão e localização, vocês vêm desenvolvendo um trabalho muito importante no franchising brasileiro. Queria entender um pouquinho como que vocês contribuem com as redes franqueadoras. Nós contribuímos basicamente de duas formas. Com alguns trabalhos específicos de consultoria, mas para a gente poder ser mais acessível com um grande número de lojas ou de franquias, nós temos um sistema que é o OnMaps, que é um sistema de planejamento, de expansão, um sistema de geomarketing. As empresas franqueadoras têm acesso a esse sistema e conseguem visualizar informações muito detalhadas de todos os mercados brasileiros e identificar por que algumas lojas vão melhor, outras nem tanto e como então utilizar essas informações para acertar das próximas vezes. Na parceria que a gente fez com a BF, nós conseguimos oferecer essa solução de uma forma muito mais acessível para que todo o sistema de franquia pudesse realmente se beneficiar de um conhecimento especializado e que faz a diferença. Nos conta alguns exemplos, que tipo de informação os franqueadores costumam utilizar na hora de selecionar um ponto comercial? Paulo, o que eu sempre digo é que, em primeiro lugar, o franqueador, o dono de uma nova franquia, tem que saber qual é o seu público-alvo. É mulher, é homem, que faixa etária, qual a faixa de renda? E ele tem que então saber buscar essa informação. Quais são os mercados que realmente apresentam um volume significativo do público-alvo para aquele negócio? E no nosso sistema ele consegue visualizar por quarteirão do Brasil todo quantas pessoas moram, quantas trabalham, faixa de renda, idade, sexo. Então a franquia consegue buscar qual é o mercado realmente adequado para eu abrir uma loja para o meu público-alvo. Olha que interessante. Então o objetivo do Virada de Mestre é ajudar este franqueador selecionado a fazer uma grande expansão. Então eu queria entender o que vocês vão, como vocês vão fazer essa virada nessa rede franqueadora? O que vocês vão entregar ao longo desse projeto do reality show? Olha, franqueadora que ganhar esse reality show vai ganhar muita coisa. Da nossa parte nós vamos contribuir ajudando esta franquia a entender qual é seu público-alvo de fato, quais são as lojas bem posicionadas e as que não estão tão bem posicionadas, para a gente descobrir então quais são os fatores de sucesso que essa franquia tem que buscar para as novas lojas. E daí nós vamos ajudar essa franquia num processo de como buscar esses mercados ideais. E nós vamos oferecer o nosso sistema por 12 meses, sem custo algum, para que essa franquia possa implementar esse processo de fato usar na largada deste crescimento mais acelerado que essa franquia com certeza vai ter. Olha que importante. E do lado do franqueador, o que que na sua opinião vai ser fundamental na postura dele para que essa virada traga resultados surpreendentes? Eu acho que é importante o franqueador estar aberto às ideias que todas as consultorias vão oferecer, colocar uma equipe focada para ajudar essas consultorias a trabalhar, disponibilizar informações e ter uma troca muito grande, porque nós do Fusion conhecemos de geomarketing, de análise de mercado, as outras consultorias conhecem da sua área de expertise, mas do negócio mesmo, quem conhece é a franquia. Então é a franqueadora que tem que participar mostrando para a gente como funciona aquele mercado dele, o público dele. Que interessante. Aproveitar intensamente essa grande oportunidade, né Valéria? Quero parabenizar pelo trabalho da Geofusion, pela parceria com esse primeiro Business Reality Show do Franchising Brasileiro. Parabéns! Eu agradeço por ser uma empresa convidada e parte do Virada de Mestres, e eu realmente acredito nesse programa, acho que a gente pode mostrar como fazer a diferença. Maravilhoso! Sucesso! Maravilhoso! Legenda por Sônia Ruberti